Música Justiça não tem não, hoje minha família está arrasada, está toda chorando, porque foi uma pessoa de bem, viu? Foi um ser humano de bem, não foi vagabundo não. O corpo foi encontrado no início da manhã de hoje. É de um homem de 65 anos, identificado pela polícia como Manuel Roberto da Silva, também conhecido por Mahan. Ele estava aqui numa casa de número 60, aqui da rua Bom Jesus, no início do morro de Mãe Luísa. A denúncia é que estes dois homens com atitudes suspeitas foram vistos no bairro Planalto. Enquanto a polícia militar faz a segurança dos arredores do estádio Arena das Dunas, o exército é chamado para dar apoio. E descobre que há explosivos escondidos. Como que eu aprendi? Esse dia, uma transposição. Homem-aranha, um super-herói que não tem nada de herói e que vem antervorizando a cidade da esperança. Aqui na rua, várias casas já foram vítima desse ladrãozinho. Ele aproveitou que meu carro estava próximo à lâmpada, subiu e meu carro tirou a lâmpada. Para a rua ficar mais escura, certo? E ele puder atacar. O fato, segundo o PM Ferreira, que prefere não mostrar o rosto, aconteceu nesta quarta-feira em Parnamirim, na região metropolitana. Dois jovens, de moto, abriram fogo contra o militar do terceiro batalhão. Tem uns quatro a cinco aí que está ameaçando a polícia que vai matar a polícia. No ar, mais um líder de audiência. Patrulha da Cidade. Olá, boa tarde, Natal. Boa tarde. Rio Grande do Norte está entrando no ar mais um Patrulha da Cidade ao vivo para todo o Estado. E mais um policial. Mais um policial sofreu um atentado na Grande Natal. Desta vez, a vítima foi um soldado em Parnamirim. Por sorte, nenhum dos tiros disparados pelos bandidos acertou o militar no ar. O fato, segundo o PM Ferreira, que prefere não mostrar o rosto, aconteceu nesta quarta-feira em Parnamirim, na região metropolitana. Dois jovens, de moto, abriram fogo contra o militar do terceiro batalhão. O soldado teve que parar o seu caminhão para que pudesse se defender melhor. Mas não houve tempo de puxar a sua arma e atirar contra dois rapazes que fugiram rapidamente. Eu passei no meu caminhão ali em passageira, ali perto da igreja. Aí eles me avistaram, aí me acompanharam. Aí eu percebi o movimento, aí eles passaram na minha lateral. Quando eles passaram na minha lateral, tocaram no outro. Um tocou no outro, indicando que era eu mesmo. Aí o outro só foi o que vinha na garupa, só foi puxar a pistola, o revólver e atirar. Segundo o PM, o combate à criminalidade por parte da polícia militar é o motivo dessa reação dos bandidos. Principalmente, o combate ao tráfico de drogas. Estão reagindo contra a gente, querendo mostrar que tem poder de polícia, que quer ser mais do que a polícia. Que o gringo, o caveira, que tem uns quatro a cinco aí que estão ameaçando a polícia, que vai matar a polícia. O mais grave ainda é que, segundo o soldado, há pelo menos 14 colegas dele ameaçados de morte em Panamirim. A informação que eu tenho é que tem uma faixa dos 14 PM ameaçados de matar eles. E é qualquer um. E eles andam armados normalmente de moto? Normalmente de moto, se está mostrando aí em passageira. O nosso comandante, ele é um cababão, ele é um camarada, bota a polícia na rua para trabalhar e tudo, e tudo mais não tem como não, porque a própria sociedade não ajuda a gente. Ó, eu vou dizer uma palavra aqui que eu disse das outras duas vezes que policiais foram baleados essa semana. Lamento. Só que eu vou dizer uma outra coisa. Se tem 14 policiais militares sendo ameaçados de morte por traficantes, pé de chinelo, por vagabundo, fuleira, então eu vou dizer uma coisa a vocês. Antes que ele chegue a vocês 14, junto a vocês 14 e o batalhão todinho, vão buscar esses infininhos debaixo da terra. Buscar debaixo da terra ou colocá-los debaixo da terra. Essa é a realidade. Não deixe com que os bandidos tenham poder de fogo mais do que vocês. Poder nenhum. Polícia é polícia. Então, pega esses camaradas, que vocês já sabem mais ou menos quem são, e manda para o inferno. Antes dele pegar vocês. Essa é a realidade. Tem que dar molde para bandido, não. Moradores da Cidade da Esperança, lá em nós, estão sendo aterrorizados por um ladrão Homem-Aranha. Homem-Aranha, meu filho, David, não é o super-herói que se gosta, não. Sérgio Costa vai explicar para a gente o que é, na verdade, quem é no ar. Os relatos são bem parecidos e a preocupação desses moradores da Zona Oeste é uma só, a integridade de suas famílias e de seus bens. Isso porque a localidade vem sendo o palco de uma onda de arrombamentos e assaltos praticados, segundo esses relatos, por uma só pessoa, que de posse de certas habilidades, consegue sucesso em suas operações criminosas. Aqui na rua, várias casas já foram vítimas desse ladrãozinho. A padaria aqui na esquina foi vítima, o meu vizinho aqui também foi vítima, e a próxima vítima fomos nós, né? E agora ele está seguindo de casa em casa. O arrombador que vem agindo aqui no bairro tem uma peculiaridade. Ele costuma subir nas residências e também afastar os portões para entrar nas casas e levar o que tem de valor. Por isso, recebeu um apelido. Aranha ou Homem-Aranha. Um super-herói que não tem nada de herói e que vem aterrorizando a cidade da esperança. Ontem à noite, ele aproveitou que meu carro estava próximo à lâmpada, subiu no meu carro e tirou a lâmpada para a rua ficar mais escura, certo? E ele puder atacar. É a quinta casa da rua, é a quinta casa da rua que ele vem mexendo. Já entrou em duas e tentou as outras entrar. Gustavo Costa também foi vítima do Homem-Aranha do crime. A casa dele foi alvo duas vezes. A gente está bem preocupado aqui, porque ele já roubou as câmeras do vizinho. A gente tinha uma câmera aqui em casa, mandou tirar a câmera. Justamente porque ficou com medo dele subir aqui no portão do vizinho e roubar a câmera. Um Homem-Aranha que não é super-herói. Eu acho que é um Homem-Aranha mesmo. O cara sobe tudo quanto é canto, tira a lâmpada, tira a câmera. Está danado o negócio. Este homem que prefere não aparecer, está debilitado devido a um acidente de moto. Mesmo assim, conseguiu reagir à invasão do bandido dentro de casa. Quando o senhor se deparou com ele, ele tentou dar uma justificativa. O que ele disse para o senhor? Dizendo que ele estava dormindo. Aí, na hora que ele estava dormindo, eu quis ir para pegar ele. Mas não tinha condição de pegar, porque eu estava de muleta. Aí eu fui só bater com a muleta na porta para fazer zoado e ele pulou de cima do primeiro andar. Aí já desceu embaixo. Sabe que a intenção dele era realmente praticar furto na sua residência? Era entrar. Ele já deixou tudo para entrar por debaixo do portão, para imprensar. Passar, abrir o portão para entrar pelo portão. Todas as noites, os moradores estão tentando ficar atentos para surpreender o suspeito no momento de sua chegada, subindo ou descendo paredes e muros. Eu só fico com pena porque o Homem-Aranha do Mal não saiu da rua da Padaria Princesa, que é a Rua Campina Grande, e não foi até a Rua Natal, que é bem pertinho. É bem pertinho a Rua Natal. Se descesse na Rua Natal, o Homem-Aranha ia ficar no mosquito, porque o povo ali já pegou pelo menos três vagabundos e deu mó de cacete grande. Agora, sabe o que é que deveria fazer com esse Homem-Aranha? Gustavo. Gustavo Costa tirou a câmara de casa para o Homem-Aranha, não subiu, se mandou um carro do vizinho e tirar a câmara e furtar. Sabe o que é que eu faria com esse Homem-Aranha se eu pegasse? Eu armava uma emboscada para ele, para pegar. Aí, sabe o que é que eu faria? Não, eu não estou incitando a violência, não. Eu estou mandando lascar o cara mesmo, né? Não estou incitando, eu só estou mandando lascar o cara. Pegava esse Homem-Aranha, amarrava os pés e as mãos dele, tá? Amarrava os pés e as mãos, não amarrava só os pés, deixava as mãos soltas, que é para ele soltar a teia. Aí ia para cima da padaria princesa, ia lá para cima, que é o primeiro andar, e jogava ele lá de cima, para ver se ele conseguia se equilibrar com as teias de aranha. Um mói de pau nesse vagabundinho, um mói de cacete, é o que vai resolver. Eu mostrasse um vídeo, é porque a gente não pode mostrar os vídeos que tem no WhatsApp, que manda para nós, né? Você já viu, Jacques, aquele vídeo lá do cabra que foi roubar, o cara disse, bota a mão aqui, aí chegou outro com facão, você já viu? Ele chega a dar uma dor no coração de ver. Ai, 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 ai. Não, não estou mandando fazer, não. Mas que a vontade de fazer é, ladrão, corta a mão. Estuprador, toca o pintete. O corpo de um idoso em adiantado estado de decomposição foi encontrado dentro de casa, lá em Mãe Luísa. O crime pode ter iguação com uma briga com o filho dele, que está desaparecido, no ar. O corpo foi encontrado no início da manhã de hoje. É de um homem de 65 anos, identificado pela polícia como Manuel Roberto da Silva, também conhecido por Marran. Ele estava aqui numa casa de número 60, aqui da rua Bom Jesus, no início do morro de Mãe Luísa, aqui nesse bairro de Mãe Luísa, zona leste aqui da capital. Há uma rua que fica por trás do posto policial. O pessoal do ITEP já está aqui também. A polícia militar, que foi a primeira a ser chamada, resta agora a polícia civil, para liberar o corpo aqui do local. Agora há pouco nós conversamos também com o soldado Salles. Ele entrou, já fez os primeiros levantamentos e fala exatamente o que pode ter acontecido. Nós fomos contactados às 8 horas da manhã, dando conta de que exalava o mau cheiro do forte dessa residência, no 60. Chegando ao local, realmente comprovamos o mau cheiro. Ao entrar no local, nós nos deparamos com esse cidadão, apostado ao solo, em óbito. Agora é pior e não se sabe, só após a perícia, se foi criminoso ou morte natural. Para tentar, pelo menos, se aproximar dali, eu vou ter que usar essa máscara, que ela é apropriada. Nosso repórter cinematográfico Samuel Furtado também está usando a máscara. Vamos ver aqui se a gente consegue. Pelo menos o pessoal do ITEP está aqui. A gente só vai chegar só até aqui a sala, pelo menos. A informação, olha, o cadeado foi arrombado, para que a polícia tivesse acesso e a perícia também. Vamos entrar aqui para a gente dar uma olhada. É uma cena muito forte, realmente muito forte. Mesmo com a máscara, está difícil. O pessoal do ITEP está fazendo a perícia aí, aqui na sala. A casa não tem praticamente nada. Pelo que a gente conseguiu observar, praticamente nada. O corpo está na sala, estava coberto, cobertor, lençol, enfim, estava arrumadinho ali. A gente não sabe se há ferimento, se há contundência aí no local. Bom, acredito que amanhã a gente já possa ter um resultado em relação à morte, à causa-morte deste cidadão, né? E também a polícia dizer algo sobre o seu filho que está desaparecido, né? Falando nisso, o Jackson Damasceno. Oi, Ciro. Jackson. Boa tarde. Boa tarde. Ontem eu lhe passei uma informação, você deu uma checada sobre aquele assassinato do homossexual, o Lindon Mach, que é isso o nome, lá na zona norte? É, não, a gente acabou não indo atrás, pelo montante de matérias que teve hoje, mas está anotado. Mas vamos checar. Vamos checar. Está a carga do Dr. Sheila. Matéria boa. Não vou adiantar, não, vou ficar calado, não vou adiantar, não, vou ficar calado, tudo bem. Vou ficar calado, não vou dizer o que é, não, para que a gente possa trazer essa matéria aí que vai chocar vocês, essa é a realidade, para você ver que nesse país chamado Chibatazil, tudo pode acontecer, tudo pode acontecer. Um país chibata de uma justiça, uma legislação mais chibata ainda. Aí, traduzindo, nós moramos no Chibatazil, então eu sou um chibatazilzense, né? Chibatazilense, ou chibatazileiro, chibatazileiro, não é isso, Peirinho? Chibatazileiro. Os comerciantes de Macaíba não suportam mais a violência na cidade. Oh, novidade. Estamos falando só de crime de homicídio não, viu? Não é verdade. E tráfico. Depois, eu chamar. Deixa eu chamar.